Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão diária aqui do canal Rainha do Universo. Você que está aqui pela primeira vez, prazer enorme ter você aqui conosco na família Universo. Você que já é inscrito no canal, deixe seu comentário aí, rumo aos 300 mil. A gente vai ter sorteio, gente, pra você não ficar fora dentro. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha no canal e logo, logo a gente vai estar aí realizando o sorteio de consultas gratuitas. Quando chegarmos a 300 mil, você pode acelerar o processo se você compartilhar o canal. O que seria muito bom. E eu vou lançar uma promoção dos compartilhadores aqui, hein? Olha, olha. Ares, energias pra dia 28, segunda-feira. Ariana, Ariana, quem espera sempre alcança. Um desejo, sim, pode ser realizado. Um projeto, uma preocupação pode ser tirada aí das suas costas. Eu vejo como se a solução chegasse, né? O fim do sacrifício, o fim da luta. Vitória aí pra vocês. É uma energia muito bonita, referente ao teu financeiro e ao teu sentimental. Ocasionando aqui, acredito eu, que pros desempregados, aberturas de portas, né? O socorro imediato no financeiro e na parte amorosa, a saudade pode bater. E, conclusivamente, vejo aí você podendo estar em contato com alguém muito especial. Uma energia de paz, uma energia de... Essa segunda-feira vai ser muito especial pra vocês. Aqui vem, além de soluções de problemas, vem aí êxito, sucesso nos negócios. Pra você que trabalha como autônomo, uma boa energia aí pra vocês. A que fala de ajuda de amigos espirituais também, tá? Estabilidade. Nossa! Eu vejo aqui aumento de salário, eu vejo você se sentindo melhor. De algumas dificuldades aí que você passou anteriormente. Tudo, tudo indica que vocês vão ter aí energias muito superiores. A saúde, vejo melhoria. Pra você que tava preocupado com alguma situaçãozinha que tava te incomodando. Vejo melhoria na parte saúde, tá? Deixa eu me organizar aqui. Laroê, moça bonita, pedido, Padilha, volta. E vem trazendo aqui notícias breves. Gente, vai ser movimentação muito rápida aí, concernente a projetos, a planos de vocês, tá? Então, assim, coisas que poderiam demorar aí, vai vir em uma velocidade maior aí. Só zero um pouquinho ansiedade, se você tá esperando uma resposta. A resposta já tá a caminho, né? Mas não fica ansiosa, ansiosa, não. Touro. Taurino, Taurina. Vamos lá. Opa. Taurino, Taurina. Aqui, depois de uma discussão, eu vejo vocês fazendo as pazes. Eu vejo vocês chegando no consenso. Eu vejo vocês, uma energia de paz aí, dando melhoria à situação. Pode ser uma briga, né? Que você teve com alguém, com a pessoa próxima, com o ex-querido. Mas eu vejo vocês aí se estabilizando. Pedidos de perdão aí sendo feitos. Aqui fala que você tem, sim, oportunidades. Tem sucesso no empreendimento. Tem sorte também aí, depois de algumas dificuldades de você, na sua perseverança. Você consegue contornar obstáculos, né? Novas oportunidades. E tem mudanças, tá, gente? Que pode ser mudança de casa. Um imprevisto pode acontecer aí, mas esse imprevisto não é nada grave. De repente, mudança de plano com relação a alguma coisa. Alguém não podendo manter a palavra. Ou você não podendo manter a palavra com alguém. Mas de resto aqui, ó. Eu vejo desbloqueio, abertura de portas, sucesso. Você aí, se você tá galgando a possibilidade de crescimento no trabalho, de ascensão, de promoção, você consegue. A carta do casamento. Gente, geralmente, não é ligada diretamente, não só é ligada diretamente a carta do casamento. O que a dona Padilha tá dizendo aqui, tá falando sobre a possibilidade de parcerias, tá? Parcerias, sociedade, né? Mas aqui também vem a energia do casamento, que é pra você prestar mais atenção no quesito relacionamento. De repente, você tá deixando uma brecha aí, sabe? Reavalie o seu relacionamento atual. De repente, se mudar alguma coisinha, a tendência é melhorar, tá bom? Gêmeos. Geminiano, Geminiana. Então, minha gente, aqui eu vejo cansaço. Alguns de vocês bem cansados, bem... Fadigados. Vai começar a semana dessa forma? É complicado, né? Preocupações também. E eu acredito que essas preocupações possam aí te dar um dia realmente cansativo. Cuidado com a sua saúde. Não deixa ela em segundo plano. Procure realmente, se tiver aí algum tratamento que você esteja fazendo, tem que fazer. Faça. E pra outro grupo aqui, eu vejo dinheiro, tá? Estabilidade financeira, dinheiro chegando. Vejo sucesso aí também em algumas áreas de negócio, de empreendimento. Gente, ó, pra você que tá desconfiado, que tá sendo traído no relacionamento, nessa segunda-feira você pode até ter uma certeza, tá? Então, assim, o que que eu te oriento? A você ter aí a sabedoria, né, de... Ah, você foi traído, traída? Não adianta você se lamentar. Tome isso como aprendizado. Eu sei que é muito ruim, mas o lamentar não vai mudar a situação, tá? Eu acho que agora você vai ter que se definir. A pessoa te traiu, te enganou, e agora? Como é que vai ser o seu comportamento com essa pessoa? Mas isso não sou eu quem vai dizer, né? Laroeixo, perigo e dificuldade no caminho. Eu ainda atribuo a essa carta as dificuldades nessas tradições aí. Que pode não ser na parte amorosa, gente. Pode ser na parte amizade, família, trabalho. Alguém do teu trabalho, né, que você considerava. Alguém aí do seu meio que você considerava. Pode fazer uma graça. Não necessariamente a pessoa de relacionamento. Se bem que aqui eu vejo que você já está meio antenada, antenada com relação a essa pessoa. Quer dizer, já esperando alguma coisa dela, né? Vamos lá para câncer. Canceriano, canceriana. Ó, canceriano, canceriana. Energia de prosperidade, de abundância, de dinheiro. Energia de mudança, se você estiver insatisfeito. É assim, eu estou vendo a espiritualidade lhe trazendo auxílio, lhe trazendo socorro, lhe trazendo gente para ajudar. E não só gente, energias da espiritualidade lhe auxiliando em algo. Pode ser até trabalho que você tenha feito, tá? Muito bacana. Novidades, amor novo para alguns de vocês. Estou vendo a estabilidade na vida, né? Ó, para quem quer comprar casa, quer. Para quem tem um sonho de comprar, de adquirir a casa própria, esse sonho não está longe. De repente, nessa segunda-feira você pode ter aí, ó, né, uma longe. Ok? E realmente aqui a espiritualidade abençoando muito, trazendo a prosperidade onde não tem. Sabe quando vem a prosperidade onde não tem nada? Eu estou vendo isso aqui. Prosperidade onde não tem nada. Dinheiro chegando aí para alguns de vocês. Energia muito boa, sim, tá? Energia de superação. Você superando obstáculos. Lar, oi, Exu. Aí, ó, de novo a espiritualidade veio, amigos, fiéis, ajudando, sabe? Nessa perseverança, muito bacana essas energias aqui para a câncer. Que tem ultimamente vindo, né, com a energia muito intensa, muito bacana, tá? Então aqui me parece que você está tendo proteção espiritual também. Além de auxílio humano, de amizade, de pessoas, você ainda tem o auxílio da espiritualidade. Leão. Ó, gente, a energia de reconciliação aqui, ela é bem forte. Depois de um corte, uma mensagem. Esse corte é recente, tá? Houve o corte e agora parece que essa pessoa vai mandar uma mensagem para você. Uma comunicação, tá bom? Fora isso, eu vejo uma comunicação. Alguns de vocês têm a necessidade de fazer limpeza espiritual urgente. É necessário que se faça limpeza espiritual com alguns de vocês, tá bom? Então tenha isso em mente. Aqui, para quem já está junto, eu vejo umas discussõezinhas. Um amor pode ser por causa de uma pessoa. E aí eu falo, né, que droga. Um desentendimento por causa de alguém, por causa de algo. E detalhe, né, gente? Tem sentimentos aí no relacionamento de vocês. E é como se essa pessoa interferisse diretamente no relacionamento. Pode ser filho, enteado, essas coisas assim. Pode ser família, mãe, pai, que tenta interferir e acaba trazendo para vocês aí, no relacionamento de vocês, o clima pesado. Justiça vai ser feita, mas dia menos dias. Está chegando o momento onde você vai vivenciar aí a justiça diante dos seus olhos com relação a alguém ou a algo, tá? Inclusive, se você foi acusada de ter falado algo e não pode se defender, parece que esse momento vai chegar. Claro, o eixo, dona Padilha, notícias distantes por caminhos distantes. Gente, aqui fala da demora de respostas, mas por que será, hein? Claro, né, você vive ansioso, ansiosa, querendo para ontem. Ai, meu Deus, o mundo não gira ao seu redor, viu, meu bem? Então, ó, deixa essa ansiedade gelada aí, deixa as coisas acontecerem, tá? Tem gente aí que acha, né, que tem que ser do tempo, quero nesse tempo. Depende se você estiver aí, ó, firme e forte na sua cocriação, tá bom? Então, ansiedade, zera ela, porque isso vai te prejudicar. Virgem. Virginiano, virginiana. Virginiana, virginiana, veio com energia de magia nos relacionamentos terminados recentemente, tá? Relacionamento que terminou há uns três meses aí, tem até três meses de término, tem magia nesse relacionamento. Fora isso, eu tô vendo você dando oportunidade pra alguém, tá? Você que tá aí sozinho, sozinho, dando oportunidade em conhecer alguém. De repente, nas redes sociais, você já está interagindo com essa pessoa. Gente, roubo, cuidado, aqui eu tô falando de roubo, tá? Cuidado pra ninguém te enganar com o empréstimo. Ah, alguém te liga, deixa eu oferecer no empréstimo. Ah, não sei o quê, pede pra você ir depositar tanto, que você vai ganhar tanto. Gente, isso é tudo mentira. E aqui tá falando pra você ter cuidado, que você pode sofrer perdas com relação a isso, tá? Ah, meu Deus. Gente, olha só, alguns relacionamentos podem passar por uma provazinha aí, nessa segunda-feira, mas eu vejo vocês passando pela prova e ficando tudo bem, tá bom? Eu vejo mudança no relacionamento assim, o que tiver que ficar, vai permanecer. Pra vocês, leoninos, o que tiver de ser, vai ser, e quem tiver que sair, vai sair. Não adianta você se lamentar se sair, não. Mas se tiver que ficar, vai ficar, porque o universo, né, assim o quer. E você quer. Mas se tiver que sair, pra não te prejudicar, vai sair, essa pessoa. Claro, o eixo, caminhos abertos pra vocês. No quesito trabalho, pra você que tá tentando uma vaga aí, aqui abriu aí a oportunidade, tá? E pra quem vai fazer provas, detran, vai fazer algum tipo de prova, vai participar de alguma seleção. O caminho se abriu aqui pra vocês. Vamos lá, para virgem. Virgem não, é Libra. Libriana, Libriana. Olha só, Libra. Depois de muita confusãozinha, você chega a um denominador comum com a pessoa amada, tá? Alguém vai pedir oportunidade a alguém. Me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. E eu vejo alguns casais aí se estabilizando. E o que é bom, né? Deixa as dúvidas pra trás. Ó, mas é aquela história. Você também não vai querer continuar um relacionamento se você tem dúvidas. Só continue se você, né, se tipo assim, você resolveu perdoar, de repente, o vacilo dessa pessoa, tá? Realmente, energia de reconciliação pra alguns, êxito, sucesso, viagens. Viagens pra alguns de vocês. Algum tipo de aprendizado. Você vai tirar de uma situação, um aprendizado. Isso é muito gratificante, tá? Evite falar da sua vida pra terceiros. É, a que fala realmente é uma comunicação chegando de alguém mesmo. Que pode ser amoroso, que pode ser uma resposta de trabalho. As energias, gente, estão positivas, tá? Não estão negativas. E eu acredito aí que você vai fazer uma segunda-feira especial. Não estão. Fala de vitória. Fala de sucesso. Fala de êxito. Mas fala pra você pensar bem. Se você quer tal coisa pra tua vida. Laroeixo. Exu ou mojubá. Surpresas. É, é um dia que pode estar te reservando surpresas, sim. Principalmente comunicado, comunicação de alguém aí que não fala com você há algum tempo. Gente, tô sentindo frio. E principalmente alguém aí que não fala com você há algum tempo. Pode te surpreender aí com uma mensagenzinha. Escorpião. 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 Então, né? Aqui veio a energia de... Você consegue. Você é capaz. Você consegue contornar esse obstáculo com perseverança porque você é um vencedor. Por mais difícil que a coisa esteja aparecendo, você consegue contornar essa fase ruim, esses obstáculos, tá? Eu sei que a sua cabecinha anda cheia de caraminholas. Mas aqui me parece que isso vai ser dissipado nessa segunda-feira com algo que a espiritualidade vai estar aliviando. Que pode ser uma bênção, pode ser um presente. Ou a resposta de uma oração. Entendeu, Escorpião? E aqui fala, né? Que você vai ter oportunidade. O seu sucesso, ele vai gritar. Seu sucesso vai gritar. Todo mundo vai ver. Aqui, ó. Realmente, alguns de vocês cortando relacionamentos. Pode ter términos em relacionamentos aí. Por causa de fofoca, por causa de magia. Então, eu vejo alguns aí tendo término em um relacionamento por conta disso, tá? Vem o rompimento. Infelizmente. E qualquer coisa você marca uma consulta comigo, tá bom? Mas eu vejo rompimento por conta de magia, por conta de fofoca. Por conta de inveja. Laroi, Exu. Exu, Amozubá. Espiritualidade menor. Magia, ó. Se confirmou aqui pra mim. Infelizmente. Muitos aí de vocês magiados no relacionamento. Gente. Pensa. A facilidade que o povo, o acesso que o povo tem a esse tipo de ferramenta. De separação. É verdade. Quantas pessoas vocês acham que me procuram pra esse tipo de situação? Normal. Hoje isso tá normal? Não é complicado. Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Energia de clarificação, de caminhos abertos, de direção. Parece que a espiritualidade vai lhe mostrar o caminho que você tem, que andar, que você deve andar. Aqui me fala do auxílio, tá? No amor, um relacionamento que começou de brincadeira, pode se tornar algo muito sério. Ou que começou de forma descompromissada, pode tomar aí uma propensão. Gente, cuidado no trabalho. Alguém quer ver você fora do trabalho. Alguém quer que você seja mandado embora. E você já tá com o pensamento de sair. Mas tudo porque alguém vibra muito na energia de você ser despedida ou despedida, tá? Impressionante. Ó, vem de novo, ó. Energia pra que você seja mandado embora do trabalho. E aqui fala que a rival pode conseguir uma vitória nesse seu relacionamento aí que tá muito ruim. Marca também a consulta comigo que eu acho que é mais viável fazer, gente. Lar o eixo, espiritualidade maior. Você vai ter que entrar com energia de espiritualidade maior pra combater essas energias que eu vi ali. Porque senão vai embora o banho que acorda. Vai ter que procurar ajuda espiritual. Por isso que eu tô falando. Melhor que marcam a consulta, tá? Se você se identificou com essa tiragem, por favor, não perca tempo. Tá bom? Caprica. Caprica. Capricorniano, Capricorniana. Ô meu Deus. Abertura de portas pra você, de oportunidades. Coisas que estavam aí presas, travadas. Possibilidade de se movimentar no dia de hoje, gente. Sabe? Quem espera sempre alcança. A justiça veio pros justos. E eu vejo aqui a possibilidade aí de grandes oportunidades pra vocês. O que tava parado, passa a andar de uma forma muito positiva. A carta da advertência fala, ó, cuidado. Alguém pode expor um segredo seu. Alguém pode expor a sua vida pra outras pessoas. Isso tudo porque você confiou. Isso tudo é porque você confiou. Isso é ruim. Tá? Parte do dinheiro, oportunidade aí financeira chegando pra vocês. Como eu vi lá em cima, abertura de portas, oportunidades. Dinheiro chegando. E na parte amorosa também, pra quem tá em busca de um novo amor. Amor favoreceu muito. Favoreceu, né? Amores novos aí pra alguns de vocês. Amor novo. Laroye, Exu. Em casa. Gente. Uma notícia que pode mudar o teu dia pra melhor. Independente daquela energia que eu tirei pra um grupo ali, de segredos expostos. Você pode esperar dessa segunda-feira. Energia boa, como eu vi ali. Prosperidade, né? Movimentação. Você pode esperar aí as melhores energias. Que chega aqui e fala. Que vem boas novas aí pra vocês. Isso sim é importante. As boas notícias é a gente aguardando na certeza que vai chegar. Vamos lá, para aquário. Aquário. Aquariana, aquariana. Ai, gente. Olha só. Aqui eu vou contar a história pra vocês. A rival separou vocês, só que a rival não tá com a pessoa. E essa pessoa tá lamentando porque separou de você. Mas essa rival, ela entrou com magia. Ela entrou com feitiço. Mas eu não tá com ele, não. A rival entrou com a separação. Fez vocês se separarem, mas não está com ele. E agora, o foco dela é você. Por quê? Porque ela pensa assim. Nossa, eu fiz separar. Será que tá voltando pra ela? Mas essa separação já vem de alguns dias. De alguns meses, de repente. Mas a pessoa não tá com ela, com a rival. E essa rival tá incomodada com a sua existência. Porque ela acha que essa pessoa pode querer voltar pra você. E aí é que está. Essa pessoa também não volta pra você agora. Por quê? Por causa da magia. Tipo, nem ela nem você por enquanto. Porque o ser humano, a pessoa que foi magiada, que tava com você, tava com a cabeça muito confusa. Pronto, expliquei mais ou menos? Você entendeu, né? Tá. Aqui me fala de uma notícia que vai mudar todo o seu direcionamento. Você tinha um projeto, mas chegou a notícia. Que muda a história. Tem soluções de problemas aí, financeiros pra algum? Aqui nas coisas do coração, pra você que tá num relacionamento. Que a coisa tá meio que fria. Ou sem encanto. É hora de você mexer esses pauzinhos, viu? Aqui fala que você vai contornar um problema. Que até então, pra você, parecia muito difícil de ser resolvido. Sabedoria, gente. O que é sabedoria? Se você tá diante de uma dificuldade, procura informações de como você pode sair dela. Simples assim. Não é você ficar aí batendo cabeça, não. Gente, como é que eu posso fazer pra sair dessa dificuldade aqui? Estude uma maneira. De repente, você chega num caminho espiritual. Tá? Qualquer coisa pode marcar uma consulta comigo. Peixes. Meu peixinho querido. Cadê vocês? Peixinho querido. Ah, imagino, né? Você não tem cara pra poder ficar de graça com uma pessoa que te enganou, que te sacaneou. Realmente, nem eu. Nem eu. Aqui fala, né, da sua indignação com relação à traição. Nossa, essa pessoa tem que se manter afastada? Só que não. Você acredita que essa pessoa ainda se aproxima de você? A pessoa fez o que fez e acha que tem o direito ainda de te perturbar. Ai, Júlia, ele me traiu, ela me traiu, mas eu amo demais da conta. Aí, Sérgio, é uma escolha sua, né, meu bem? É complicado, né? Uma inconstância. É, cada traição vindo direto. Vindo direto. Nos casais aí, hein? Tá? E mesmo que não seja casais. Mesmo que não seja um namoroso. Alguém que te enganou, que te driblou, pode sim querer se aproximar de você de alguma forma. Eu, particularmente, não aceitaria essa energia por perto. Confirmou pra vocês, mesmo nessa tensão aí pra um grupo aí grande até, tá? Grande. Me confirmou aqui uma notícia com relação a trabalho e uma notícia com relação a uma pessoa que você está se relacionando recentemente e que tem demonstrado muito carinho por você. Essa pessoa pode querer oficializar o relacionamento com algo mais sério, tá bom? Laroi, eixo, 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 amor, jubá. Prosperidade pra vocês, riqueza, abundância, tem dinheiro chegando, tem promoção chegando, tem aumento de salário pra alguns, reconhecimento pra outros, enfim. Só me deu aquela energia da pessoa se aproximar de você e aí é você que tem que decidir se vai querer ou não, né? É algo que eu não posso opinar e interferir. Mas cuidado, se você for aceitar essa pessoa que te enganou de volta, aceite com a certeza que essa pessoa mudou e que ela realmente se arrependeu. Tá? Não faz de qualquer maneira, não. Meus amores, ó, muito obrigada a todos vocês. Um beijinho no coração, que Deus abençoe, com muita paz e com muita leite. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho